Pessoal, vamos falar sobre o aumento do teto pra MEI. Uma boa notícia, dá pra realmente livrar muita gente de imposto, excelente notícia. Essa notícia foi sugerida por Edgar Senna, Satoshi Animoto e Madrasta. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é MEI? MEI é a sigla pra Microempresário Individual ou Microempresa Individual. É um tipo de empresa que você pode abrir, é muito simples de abrir, a burocracia é mais baixa e paga muito pouco de imposto, paga uma taxa mensal fixa de imposto que é muito mais barato do que se fosse uma empresa equivalente. Então é a situação ideal pra quem é pequeno empresário e pra quem é PJ, quem quer trabalhar como PJ, você pode abrir uma MEI, você vai ter um CNPJ pra receber, emitir nota e receber por esse seu CNPJ, pagando um valor relativamente baixo de imposto. Acho que é mais baixo ainda do que da empresa normal. A empresa normal paga aí dependendo do estado, dependendo da área de atuação também, alguma coisa entre 15% e 20% do que você recebe em imposto geral. uma MEI paga bem menos do que isso, paga um valor mais baixo ainda. E isso tudo, lógico, é menos que se paga em CLT, evidentemente. Então a MEI é uma coisa interessante mesmo pra nós libertários, porque fornece uma alternativa de agorismo pra quem quer pagar menos imposto no emprego. Você trabalha como PJ, pessoa jurídica, abre a sua MEI e recebe pela MEI, e você vai pagar muito menos imposto nessa história. Por que que a MEI é um... Qual é o problema da MEI? O problema da MEI é que ela tem um teto de recebimentos. Você só pode receber até tanto sendo uma MEI. Se você passa desse limite, você tem que se tornar ou uma microempresa individual... Aliás, isso é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Você sabe que na legislação brasileira existem coisas que são totalmente diferentes na lei. Microempresa individual e microempresa individual. É, meu amigo, são duas coisas totalmente diferentes. A MEI, que é a microempresa individual, só vai até 130 mil. Mas você pode, se você ultrapassar esse valor, virar uma microempresa individual. Só que aí paga mais imposto, entendeu? Coisas de legislação brasileira, o dispositivismo é uma coisa linda mesmo, realmente cômica. Aliás, eu tô fazendo um artigo pra amanhã, pro Visão Libertária, sobre obras de arte burocráticas. Vocês vão adorar esse artigo. Tá muito legal mesmo. Justamente explorando essa questão de loucuras legais dos estados por aí. Mas enfim, vamos voltar ao assunto aqui. Voltando ao assunto. Qual que é o problema da MEI? A MEI, até neste momento, o limite dela é 81 mil reais por ano. Por ano. Então, 81 mil reais por ano, você consegue receber por mês um pouco menos de 8 mil reais. Não, 6 mil e poucos reais por mês. Em tese, você consegue receber por mês. Se você receber mais do que isso, você não consegue fazer PJ usando MEI. Você ainda consegue fazer PJ usando uma microempresa individual. Você vai pagar um pouco mais de imposto, ainda muito menos do que CLT, mas vai pagar um pouco mais do que a MEI. Se for abaixo de 6 mil, já dá pra enquadrar como MEI. Subindo isso daqui, pra 130 mil, já vai dar 10 mil por mês. 10 mil por mês já dá uma boa grana. Já dá pra ter um salário razoável trabalhando com o PJ. De novo, ah, mas eu ganho mais de 10 mil por mês. Não tem problema, você pode abrir uma microempresa, pausa, individual, ao invés de uma microempresa individual. Vai pagar um pouco mais de imposto, mas ainda muito menos que CLT. Fica tranquilo, é muito menos que CLT, mas dá um pouco mais doido de cabeça. Tem que ter contador, tem que preencher uns documentos, o processo é mais complicado. MEI é muito mais simples. Então, é uma coisa excelente esse tipo de coisa, aumentar pra 13 mil, passou no Senado. Então, ainda tem que passar pela Câmara, não tá aprovado ainda, isso ainda não mudou. Mas passou pelo Senado, que tipicamente é mais complicado. Vai passar pela, deve passar pela Câmara, tudo indica que vai passar pela Câmara. E a partir daí o presidente pode sancionar e alterar esse tipo de coisa, que é uma coisa realmente muito legal. Além disso, um MEI, ele pode hoje ter um empregado só ganhando salário mínimo. Então, se você tem uma empresa, você pode ter um empregado na sua MEI, um só. Não pode ter mais do que um. Se eu tiver dois empregados, já não é mais uma MEI. Então, aqui também, com essa alteração, permite dois empregados pra cada microempreendedor individual. Então, realmente, é uma coisa positiva, do ponto de vista libertário. É lógico, se você ler a mensagem aqui no Globo, por exemplo, tá chorando. Não, que o governo está abrindo mão de receita, não sei o que lá. Olha como é que o cara fala. Não, ele está falando assim, perca de receita para o governo é de 2,32 bilhões em 2022. Que perda de receita, ô idiota. Não, é diminuição de roubo. O imposto é roubo, não tem receita. O governo não tem receita de porra nenhuma. O governo só rouba as pessoas. Isso é imposto, isso é roubo. Ótimo que o governo está abrindo mão disso daí. E abrindo mão, não está nem abrindo. Não está deixando de roubar, pô. Não é abrir mão. Realmente, cara, o pensamento estatista desses jornalistas, cara, realmente chega a dar uma dor no coração. Como esse pessoal não percebe o absurdo que é, o quanto eles normalizam o roubo. Achar que é normal roubar as pessoas, assim, a ponto de dizerem que o governo está roubando menos. Olha só, está abrindo mão de dinheiro. Abrindo, puta que pariu, cara. Bom, enfim, é uma notícia boa. Tomara que passe isso aí logo, para a gente ter mais maneiras mais fáceis de fazer agorismo, pagar menos impostos na hora de trabalhar. É uma boa dica. Se você está pensando em pagar menos imposto, está trabalhando, quer pagar menos imposto, estuda esse negócio de MEI. É uma coisa relativamente simples de fazer e, realmente, ajuda. Diminui o roubo do governo sobre você. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.